E aí E aí E aí E aí E aí Aí ó Dando farela aos bezerros, dando farela aos bezerros dentro do mato Peraí, eu tirei esses Aqui Aí Luan Imagem maravilhosa aí ó O pessoal gosta muito de Tiringa né Tiringa aí comendo farela O nome desse boi é Tiringa Parece Tiringa Cabecinha pequena Marronzinho Marronzinho Tirando gosto aí No capinho Eu vi que tem um boi Que chama Tiringa Um boi que parece com Tiringa Ué Bem rapidinho Aí enche o bucho seu Tiringa Aí você para de gravar e dizer piada Comer um farelinho Daqui a pouco bebe água né Uhum E aí É a mão da mão aí Tiringa tá com o cheio danado Agora o pé branco lá tá Meio de cabelo grosso O cabelo desse aí já afinou ó Ele tá mudando de cor Direto com a preta Acaba sabendo que o mato dele passava Dois, três meses sem carro Ele não conhece mais nenhum E vai ficar da cor da cabeça né A cabeça tá bem pretinha né É Só aquele sem ferrar ou sem terminar já era Acaba não conhece mais nenhum Mas conhece mais dos Os troços dele ó A cabeça do Tiringa É que nem Deserrola aí um dia Pode ser um garrote lá mais Roca de nós Tá gravando mas não tem nada Desfato dele Errado não Pode ser um garrote lá mais Roca de nós E passou uns dois meses Diga que eu não vou pra caçar dono não Pra caçar dono todo mundo vai ser dono Diga aí Um dia aparece o dono Aí quando for um dia Eu ia pra Jataúba do Revalo Eu ia contando Mas rapaz Os cabelo roubaram um garrote meu E eu deixei de contar a história Mas como é esse garrote? É um garrotinho preto Com costela branca na testa Tá com uns dois meses que Numa quinta-feira Ele deu uma carreira aqui Lá perto de casa Nunca mais voltou Diga esse garrote que tá lá em casa Estanado 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 Se depois for meu Ele paga bem pago Viu Aí Se depois for Tardinho você vai lá Olha Tardinho Pegou olhando Certo mesmo Mas é tu mesmo Ele tem uma maiquinha De uma corda na venda Diga que tem Aí ele conseguiu mudar Maiquinha da corda na venda Muda de cor Muda o bicho Quando come muito nele É Agora é bonzinho tá vendo? Passa a mão no saco Se ele dá coisa Dá a mão Boa É bom O boi não cabe acachado agora né Boi acachado no pré Olha Quem cabe um bode né Quem cabe um bode Igual o capor o gato Que cabe um moleque também né Que cabe um moleque É bom que cabe um moleque Eu não tava dando trabalho lá e não deu 30 contas ainda na época. 30 contas é muito dinheiro, né? Na época era muito, né? Eu pago bem fácil, foi. Ah, arreita o boi aí, pega o boi. Agora sabe quem mexe, né? Não quis negócio com lua não. É, deve saber dar coisa. É quase que nem gente, né? É. Pode brincar de vaquejada aí, ó. Aí pessoal, mais um vídeo divertido aí, dando com meus boi. Acabando o resto do farelo, né? Que depois tu não vai comprar mais não, né? Um pasto desse, acabou de comprar farelo pra boi sem dar leite, hein? Me deu um bichinho aqui. Bora lá no mais na frente, boa? Olha isso. Olha isso, meu rio aqui. Pede pra galera se inscrever aí no canal. Se inscreva aí, galera, aqui no sininho. Dê um like, um enjoy. E vamos pro vídeo. Chama. Chama, eu gosto.